Dizia você, uma pessoa que fosse assim mesmo, assim do meu estilo, sonhe com isso, diga isso, fale isso, e haja o que houver, morra quem morrer, você vai continuar a avançar no alvo. Jesus é o alvo, e você sonha, você consegue sonhar muitas coisas à sua volta porque você vê o alvo que é Jesus, então você é otimista, você está a ver o alvo, às vezes pode vir problemas a acontecer ao seu lado, e os problemas vão ser o meio pelo qual você vai atingir o alvo. Você passa por cima de todos os problemas, não há problema que lhe faça frente, porque você é um homem capaz, é uma mulher capaz, é uma pessoa crescida interiormente. É uma pessoa que não fica melindrado com nada, porque você aprendeu da fraqueza, você aprendeu a tirar forças. Da fraqueza de tirar forças, não é quando sou injustiçado, eu digo, pronto, vou deixar passar mais esta, e dei-te uma lágrima de corretil. Não é deixar passar mais esta, porque nós não deixamos passar nenhuma, nós resolvemos todas elas. Nós aqui na igreja somos ensinados a não deixar passar nada. Se você tem alguma pedrinha no sapato, nós ensinamos na nossa igreja que o quê? Devemos ir falar com a pessoa, olha, tem alguma coisa contra mim, ou foi alguma coisa que eu disse, é que note que está diferente. O que é que se passou? E a pessoa diz-nos, não, não tem nada contra si. E nós acreditamos à primeira, que é uma coisa que a igreja ensina, e dizemos, pronto, ok, já estou mais sossegado comigo mesmo. Pensava que havia algum problema, mas pronto, se está a dizer que não há problema nenhum, vou estar descansado. Da fraqueza de tirar forças, é você não ficar melindrado com a situação, sabe porquê que você não fica melindrado, ou não se sente injustiçado? Porque esse é o problema de muitas pessoas, que não têm um princípio de fé, sente-se injustiçado, e depois diz, olha, eu vou deixar passar aquilo, olha, eu nem vou falar com a pessoa, pronto, olha, vou sofrer esta injustiça. Nós somos incentivados a ir lá falar com a pessoa. Porquê? Porque lá em Levítico diz, não aborrecerás a pessoa no teu coração. Ou seja, vamos lá resolver o assunto com a pessoa. Qual é o propósito de Deus? É avançar sem desistir. É ultrapassar as barreiras do inimigo. Satanás quer venha de lado, quer venha da frente, quer venha de trás, quer venha de onde venha, sabe como é que nós fazemos? Nós é frontalmente, cara com cara. Em que o diabo põe a cara assim à frente do nosso nariz, nós pomos o nariz também à frente do diabo. Sim? Hum? O que é que é? O diabo vem com aquela cara assim, tipo touro, imagino você à frente de um touro, via-se agir. Você põe a cara à frente, sim, sim, o que é que foi? Vá, pirex daqui, diz você ao diabo. Se o diabo vem daquele lado, você não fica todo, ai, agora está-me a fazer mal. Não. Se a vida se pode ir assim, diz lá, o que é que tu queres? E o diabo vem com conversas, vai conversar consigo. Vai dizer, estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Vem com conversas e diz, estás a ver? Com aquele feitio, é por isso que ele não tem ninguém. Por isso que ele não tem ninguém com aquele feitio. Mas com o meu feitio, eu só tenho pessoas que amam a Cristo. Porque pessoas que não amam a Cristo, não tenho. Pode ter a certeza que não tenho. Que é a pior coisa que existe, é ter uma igreja de mil pessoas e dois servem a Deus. Que é uma coisa danada. Satanás vem com conversas, bichanar ao seu ouvido e você ouve, e até responde, mas você tem que lhe fazer frente. Diz assim, o que é que estás aqui a fazer? Andou, andou, já para a casinha. E lá vai o cão, rabo entre as pernas. E é assim que você tem que tratar o diabo. Porque o diabo vai vir à sua mente com conversas. Estás a ver o que o patrão te fez? Está aí, está na cara. Isto é sinal. Isto é sinal. Isto vai dar para o torto. De uma vez. E você chega à casa, com a cabeça em água. Epá, fiquei perturbado com aquilo que aquela mulher me disse. Estou perturbadíssimo. É encarar as coisas com pessimismo, ouvir a conversa do diabo. Todos os golias que existirem na sua vida, sabe para que é que servem esses golias? Servem para você pegar uma pedra, e aquilo é a pedra no centro da testa, que é para aprender. a não se meterem consigo. Você não tem que ter medo de golias nenhum. Sabe porquê? Porque você, até da fraqueza, você tira forças. Você não só tira forças quando o animam. Você até tira forças da fraqueza. E você sente-se mal, mas você está bem. Você sente-se triste, mas está aí em cima. E você diz, Ah, estás triste? Estás triste? Então, se estás triste, vamos passar a roupa a ferro. Agora vou passar aqui a roupa a ferro. Está-se aqui, queres me pôr triste? Porque você, quando ficava triste, ficava lá no sofá, lá pela casa, a vestar. sem ânimo nenhum, nem vontade de ir à televisão, nem nada, de ficar lá no sofá, a pensar no quanto desprezado é, não tem amor por mim, nem o telefonema, porque será? Deus. Agora relembrei-lhe a minha frase do pastor Tadeu. Deus tem um milagre para si. Nosso querido pastor Tadeu. Deus tem um milagre para a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar a nossa maneira de pensar. Temos que encarar a vida e as coisas que acontecem na nossa vida com otimismo. De outra maneira. Em vez de encararmos a nossa maneira, que é de uma maneira pessimista, todos estão contra mim, vamos encarar a vida com otimismo. O otimismo é uma situação que se nós começarmos a pensar, porque isto é armar a nossa cabeça, armar os nossos pensamentos. E não permitir, através do pessimismo, estarmos a pensar e alimentar pensamentos que não têm jeito nenhum. Às vezes há pessoas que dizem assim, Senhor, há alguma coisa de jeito que eu possa fazer? É um pensamento de perca de tempo. Há muita coisa de jeito que você pode fazer. É um pensamento que você pode fazer. que você pode fazer.